Oi gente, hoje tem o que a gente mais gosta de vlog, tô indo lá pra Alianza, choque rei hoje, né? Palmeiras e São Paulo, tô indo pra lá, pra Alianza e vou gravar aqui pra vocês, tudinho. E é isso, bora pra esse vlog. Eu espero que o Palmeiras ganhe hoje, né? Não faça passar vergonha, não faça raiva, não faça passar raiva. Tô já atrasada, como sempre, subindo correndo aqui. Chegamos. Hoje eu quis apoiar, sair vencedor. люte mutua, se enfermaram De whoo, noune a porto! Noune a porto! Noune a porto! Oh, oh, oh! Tchau, tchau. 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 Sai, 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 sai. Caralho, meu. Que porra, Zé. Caralho, mano. Puta que pariu. Tão amarelos, Zé. Cadê o amarelo da esquina da p*** de bola? Finalmente. Finalmente, amarelo. Eu nunca vi um time pra fazer cera em gol de São Paulo. Timinho, filha de uma égua. Tchau.